A Terra é plana, sim galera, a Terra é plana, é tudo falso, da NASA, as fotos do espaço, é tudo falso, as fotos da Terra, tipo, mano, isso daí é tudo feito com câmera de olho de peixe, pra ficar redondo, mas não, a Terra é plana, de verdade, como é que funciona o Sol e a Lua, então? Muito simples, o Sol é minúsculo e a Lua é do mesmo tamanho do Sol e eles ficam fazendo esse ciclo todo dia. E como é que tem as estações? Muito simples, a Terra, ela, com base no que os nossos cientistas verdadeiros dizem, a Terra plana, não é esférica, tá? É tudo mentira, ela, de três em três meses, por causa de ela ser plana, no seu núcleo, ele congela e descongela e faz criar as estações da Terra, essa é a verdade, não é nada de movimento da Terra, esses troços, não, é por causa do núcleo da Terra, da Terra plana. E é isso. Bom, vamos pro próximo. Próximo! Bom, a Antártica. Se você vê no Google Maps, ele tá mostrando uma forma meio, um pouco errada da Terra plana, mas é praticamente essa a forma da Terra plana. Tipo, a Antártica tem pra todos os lados da Terra, ela forma como uma esfera plana, só pra deixar bem claro, que protege, protege, que é protegida pelos militares. É, ou seja, é por isso que ninguém pode ir pra Antártica, porque se você sair da Antártica, tu vai ir pro espaço, e eles não querem que você descubra a verdade da Terra plana. Então, os militares protegem você, quer dizer, eles protegem você de descobrir que a Terra é plana e fazem você pensar que é a Terra esférica, né? Bom, água. Na verdade, o que a gente chama de nuvens são apenas fantasmas feitos de água. Quando a água cai no espaço e morre, basicamente, porque no espaço não tem ar, né, pra respirar. Então, elas viram fantasmas chamados nuvens, como a gente chama, né? E com saudades dos seus amigos água, elas choram e choram, coitadinhas. E é assim que se forma mais água pra nossa Terra plana. E, bom, essa foi a aula Crianças, a Terra não é esférica, a Terra é plana, tá? Só pra deixar bem claro. E espero que você tenha gostado do vídeo. E tchau! E aí E aí Tchau, tchau